Dodge Charger RT 1977, ficha técnica, preço, fotos e desempenho. Configuração, Dodge Charger, versão RTV8, ano 1977, cor castanho araguaia. A versão esportiva da família Dodge com acabamento da versão de luxo top de linha, um verdadeiro espetáculo no final da década de 1970. A versão Dodge Charger RT 1977 acelerava de 0 a 100 incríveis 9,5 segundos, um número no mínimo respeitável, para um modelo que pesava mais de uma tonelada e meia. E com tecnologia do início da década de 1970, além disso algumas unidades saiam de fábrica com algo a mais. Sem dúvida Dodge fazia diferença na indústria automobilística nacional, no que se refere à qualidade e ao bom gosto do acabamento interno e externo, aos moldes da Chevrolet e Ford, durante a década de 1980 até o início da década de 1990. Desempenho. Estabilidade. O conjunto do projeto ainda era atualizado para a época. Mesmo assim, era sempre bom o motorista ficar atento a curvas de alta em retas em altas velocidades. Suspensão muito macia mais direção hidráulica pouco precisa, igual ver o mundo girar. Motor. Utilizando o motor Dodge LA 318 de 215 cv, deixava um pouco a desejar em velocidade final, apenas 180 km por hora, mas de 0 a 100 fazia a diferença. Câmbio. O câmbio manual de 4 velocidades, tinha engates precisos, e a alavanca no assoalho era curta, dando um ar todo esportivo ao carro. Retomadas e ultrapassagens. Com um motor com muito fôlego e um câmbio descomplicado, o carro era seguro e eficiente, indo de 0 a 100 em 9,5 segundos. Consumo. No final da década de 1970, consumir 5 km por litro na cidade e 8 km por litro na estrada, já não era tão confortável, mas para quem tinha dinheiro para comprar uma Soul Car, não fazia tanta diferença. Ficha técnica. Carroceria, cupê, porte, grande, portas, 2, motor, LA 318 5.2, cilindros, 8 em V. Posição, longitudinal, peso torque, 35,55 kg por kg frossa metro, tração, traseira, combustível, gasolina, alimentação, carburador, direção, hidráulica, câmbio, manual de 4 velocidades, alavanca no assoalho, embreagem, monodisco a seco, freios, freio a disco ventilado nas rodas dianteiras e tambor nas rodas traseiras. Peso, 1.525 kg, comprimento, 4.960 mm, distância entre eixos, 2.820 mm. Potência, 215 cv, cilindrada, 5.212 cm³, torque máximo, 42,9 kg frossa metro a 2.400 rotações por minuto. Potência máxima, 4.400 rotações por minuto, aceleração de 0 a 100, 9,5 segundos, velocidade máxima, 180 km por hora. Consumo, cidade 5 km por litro, estrada 8 km por litro. Autonomia, cidade 310 km, estrada 496 km. Porta-malas, 436 litros, carga útil, 400 kg, tanque de combustível, 62 litros. Preço atualizado aproximado, 683.846 reais. Preço atualizado aproximado se refere apenas a uma estimativa de quanto o carro custaria hoje 0 km na concessionária. Não possui nenhum parâmetro real do mercado atual. Motor tudo, somos todos um só.